Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não é comigo Tá se enganando e nem sabe disso Veja outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar, impostar, apresentar Tira minha paz Muda telefone de cidade, vai Mas esqueça-me se for capaz Tchau, tchau 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 Tchau